E depois de quatro meses de confrontos entre 40 equipes, chegou ao fim a Taça Rique de Futebol Society. A grande final foi neste domingo no Planet Ball em Blumenau. Torcida em peso, de olho na final da décima edição da Taça Rique de Futebol Society. Eu sou bem fã de esporte, né? E hoje vim prestigiar meu irmão, a gente também pratica esporte, tinha um time feminino. Mas é bem bacana, é bem legal, bem show de bola. A Taça virou tradição e se consolidou no meio esportivo amador blumenauense. São dez anos essa parceria com a Rique Record e a gente fica feliz por ter essa oportunidade, de a gente poder dar tanta alegria para tanta gente que é apaixonada por futebol. Nessa edição foram quase quatro meses de confrontos entre 40 equipes, todas elas de olho nesse troféu aqui. Mas apenas uma delas é que vai levar para casa. Na disputa pelo terceiro lugar, quem levou o melhor foi o time da Tecnofogos Aliança, que venceu o Tragás Garcia por 4 a 0. Mas chegou a hora da grande final da Taça Rique, entre a Concretize Construtora e Boutique do Óleo. O primeiro tempo foi truncado, sem nenhum gol à vista. Mas tudo mudou no segundo tempo, quando Arthur Henrique abriu o placar para a Boutique do Óleo. Mas a recuperação da Concretize vem em seguida com Carlos Eduardo, que empatou a partida. Tudo igual, um a um. Porém, não demorou muito e Vitor Nascimento fechou o placar e garantiu a vitória inédita para a Boutique do Óleo. A gente trabalhou muito para isso. O grupo já vem jogando anos junto e acho que isso que ajudou o nosso time, o entrosamento. Os caras sempre eram favoritos aí, de começo ao fim. Todo mundo dizendo que os caras eram favoritos, mas nós chegamos e conseguimos fazer o que ninguém esperava. Na comemoração teve até grito de é campeão e empolgação dos torcedores. É campeão! Na premiação estavam presentes os patrocinadores e organizadores do evento, que fazem questão de incentivar o esporte na cidade. Essa Copa aqui é uma Copa já tradicional, já há muitos anos a gente patrocina, apoia o esporte. E é muito importante estar incentivando o esporte. É uma alegria imensa a gente estar podendo colaborar com as equipes, com o campeonato, que consiga ainda manter essa tradição do futebol, do esporte na nossa cidade. A décima edição da Taça RIC teve um balanço positivo. Foi uma competição muito equilibrada desde o início. A ausência de algumas equipes fez com que o equilíbrio tomasse conta, e afinal é um resultado disso, mas o balanço é altamente positivo. Esperamos as próximas edições, esperamos que as próximas edições sejam tão boas como essa, em nível técnico, em equilíbrio e movimentação da comunidade nesse evento que é tão importante. Mais do que competir, a Taça mostra que o esporte é capaz de unir atletas e famílias inteiras para se divertir com o futebol. É campeão! É campeão! É campeão!